Mano, boa noite. A variação do resultado da atuação, principalmente no primeiro tempo, a estreia do Ener, uma disposição até um pouco diferente, um time um pouco mais ofensivo. Por que o Inter não conseguiu ter uma boa atuação, principalmente no primeiro tempo, com essas novidades na escalação? Boa noite a todos. Realmente fizemos o primeiro tempo muito ruim. Não marcamos bem, não organizamos bem e, por consequência, também não atacamos bem, não conseguimos ser ofensivos. Apesar de ter três atacantes, a gente não conseguiu ser uma equipe equilibrada a ponto de fazer os fundamentos do jogo. O Fluminense tem uma criação muito boa, é um time que tem talvez uma das melhores criações do campeonato. A gente sabia como eles iam fazer ou como é a ideia da equipe deles. Nos preparamos para tentar neutralizar isso com os três jogadores de meio. Fizemos uma parte do jogo com pena pela esquerda e tentando aproximar a enervalência de Luiz Adriano um pouquinho mais por dentro para que Romulo fizesse e ele, Busto, fizesse o corredor de fora. Não conseguimos fazer. E, por consequência, fomos dominados a ponto de terminar o primeiro tempo sem quase concluir uma bola em termos de ataque, em termos de organização. Acho que no segundo tempo melhoramos um pouco. Tiramos um atacante, colocamos mais um jogador de meio campo para tentar fazer essa bola passar e sair com mais qualidade do meio. Acho que conseguimos chegar no último terço mais vezes, mas ainda com uma dificuldade de concluir. Fomos concluir a primeira bola com o Romulo, se eu não estiver enganado, uma escorada do Luiz Adriano para trás. Depois com o Alemão no poste. A equipe esteve mais próximo daquilo que podemos ser, mesmo tendo a dificuldade de jogar contra uma equipe que propõe bastante o jogo. Mas não merecemos um resultado diferente daquele que estamos levando. Eu sei que tem os dez jogos de invencibilidade até então, e isso obviamente parece ser colocado, mas não entendo aí. Talvez o senhor possa pensar diferente. Não parece que o Inter, quando precisa aí, precisa dar uma demonstração de tipo, agora vai, ele dá essa oscilada que o senhor está adiantando? Não acho. Acho que a gente entrou para o jogo de hoje com alguns problemas bem prováveis. A gente perdeu os dois jogadores de construção, um deles por terceiro amarelo e o Maurício por lesão. E perdemos um terceiro jogador de meio que me obrigou a fazer duas alterações. que foi a indisposição de Johnny, sem poder entrar em campo. Isso fez com que, ao colocar a campanha, é uma opção minha, mas coloquei o Romulo um pouco mais à frente para ter força para fazer, tentar fazer esse corredor como o Johnny faz para a equipe. Então, a gente veio com três alterações bem significativas, eu penso, e perder e ganhar, empatar, é do jogo. Num campeonato difícil como o nosso, é do jogo. O que não pode é não jogar o que nós não jogamos, principalmente no primeiro tempo. Aí sim, acho que a equipe ficou devendo quase que tudo, e é isso que não pode acontecer. Porque aí, aí entra essas questões bem objetivas do jogo. Às vezes você tem dificuldade, às vezes você é dominado. Várias equipes passam por isso, mas você tem que ter comportamento, você tem que suplantar isso também. Você tem que se entregar um pouco mais para retomar a bola. O Fluminense é uma equipe que ataca bem, ataca com força, mas dá espaço para a gente contra-atacar. Aí a gente tinha jogadores para tentar fazer isso. Mas quando não se troca três passes, é difícil você organizar uma jogada de ataque. E a gente teve essa dificuldade no primeiro tempo bastante grande. Quando você reconhece que não foi uma boa partida internacional, e o ataque foi pouco utilizado, o Agilis Adriano não recebeu muitas oportunidades, quando recebeu não conseguiu aproveitar. Você pensa, agora com o Wener Valencia à disposição, em colocá-lo na referência do ataque e sacar o Agilis Adriano? Vamos trabalhar primeiro, acho que é uma chegada bem recente do Valencia. E essa chegada, quando você vem de um lugar como o Valencia veio, apesar de ser um grande jogador, apesar de ser um jogador de seleção, apesar de ser um jogador de Copa do Mundo, você vai passar por algumas dificuldades iniciais de adaptação. O ritmo do jogo é outro. Você encontra um Felipe Melo, você encontra uma pressão de marcação mais forte no primeiro momento, então você está acostumado com outro ritmo. Essa adaptação leva um tempo. Não se trata da qualidade indiscutível que o jogador tem. Todos os que vieram passaram por isso. É bem provável que também teremos isso com o Valencia. E nós vamos fazendo da mesma maneira como fizemos para os outros, para logo, logo termos ele numa condição ideal. E aí vamos ver que opção tática vai ser melhor para a equipe. É isso que vai ser determinante. Sempre como foi até agora. Mano Menezes, boa noite, tudo bem? Boa noite. Eu sou o Rodrigo Multimídia, repórter bilingue, professor dos, vou fazer a pergunta para você em libras e vou responder o que você vai falar. Tá bom? Para os torcedores colorados. Então eu estou com o técnico Mano Menezes, do Inter. Tudo bem, Mano? Boa noite. Vou perguntar ao Mano. Mano, tem dia, como você falou, no futebol a gente ganha, a gente perde, o Inter vem de 10 jogos de invencibilidade, claro. Mas hoje a gente viu o Inter totalmente diferente, como você mesmo já falou. O Inter não jogou hoje o que vinha jogando. Como é que você, agora no vestiário, fala com os seus jogadores, com uma atuação como essa, que hoje realmente tem dias, tem dias que nada dá certo. Tem dias, e é normal isso do futebol. O que você fala num jogo como esse para os seus jogadores? Fala o que eu estou falando aqui. Não dá para ir lá no vestiário, falar uma coisa para os jogadores e depois falar outra aqui. A gente não fala todas as coisas que a gente fala no vestiário, a gente não fala em público. Tem coisas que pertencem ao vestiário. Mas não fala uma coisa lá e outra aqui. Porque isso não dá certo em lugar nenhum. Daqui a pouco vocês vão ficar sabendo que eu falei outra coisa lá. Não é assim que funciona. Mas eu sempre procuro entender e analisar juntamente com os jogadores. Logicamente que depois do jogo, não de forma tão profunda, mas durante a semana certamente, o porquê tivemos as dificuldades que tivemos e a maneira como vamos ter que solucionar isso quando essas dificuldades estiverem presentes novamente. Bom, é a segunda vez que Arangues joga. Fez alguns minutos no jogo passado, diante do Cruzeiro e agora já fez 45 minutos. Acho que o processo é exatamente esse. Ele qualifica demais a nossa passagem da bola pelo meio campo. E é possível, ele é uma das justificativas da melhora do segundo tempo. Então vamos caminhando e vamos ver até onde vamos para ter a segurança de, quem sabe, colocá-lo numa segunda função para dar mais qualidade ainda na nossa saída de bola, que hoje sofreu bastante no primeiro tempo. Sempre que fomos apertados no primeiro tempo, recuamos a bola para o nosso sistema defensivo, nosso sistema defensivo recuou para a John. Acho que tivemos 10 bolas recuadas para a John no primeiro tempo. E isso é um sinal objetivo da dificuldade que a equipe teve para transitar com a bola pelo meio campo. E Arangues dá essa qualidade para a gente solucionar problemas como esse que todos tentam bloquear, mas a gente tem que resolver. Mano, tu falou que perdeu dois jogadores importantes, a gente sabe, Maurício e Alan Patrick, 3, o John, o Johnny depois, né? A dificuldade que o Inter teve para circular a bola. E muito nos foi falado para torcedor colorado, o grupo é suficiente, o grupo é suficiente. Hoje a gente vê que o grupo não é suficiente, que não tem um reserva, que não tinha um meia para botar em campo hoje, que criasse para o time do Internacional. Nós estamos em julho. Tu efetivamente pediu um jogador para compor o grupo, que seja um reserva, que tenha um meia, porque hoje a gente estava sem os dois homens de criação, né? Praticamente. É. Você sabe que a gente já estava com os jogadores de meio campo, muitos deles com dois cartões abanelos. E no planejamento que se faz para não perder os dois ao mesmo tempo, a gente pensou nisso lá no jogo contra o Cruzeiro no jogo passado. Por infelicidade, ontem, na véspera do jogo, o Maurício também sentiu. Na ante-véspera já, aí onde se confirmou. E não era para ter sido assim. Óbvio que não era para ter sido assim. Mas eu penso e confio muito naquilo que a equipe tem como potencial. Eu acho que quando a gente não tem um meia, a gente tem que ter dois médios de qualidade para fazer parte disso. Era o que a gente queria, que pensava para hoje a partir de um momento do jogo. Não esperava ter tanta dificuldade como teve no primeiro tempo para jogar. E aí também quero dizer que esses jogadores que estavam aí têm sim capacidade de oferecer um futebol melhor do que aquele futebol que oferecemos no primeiro tempo. Seja contra qualquer adversário. A gente não pode aceitar isso como uma dificuldade que foi colocada e que a gente não soube resolver. Isso é parte nossa e nós temos que fazer isso. Mano, boa noite. Desde a volta da parada FIFA, o Inter teve cinco partidas. Três fora de casa, foram duas vitórias contra o América e o Curitiba e hoje perdeu para o Fluminense. Mas a gente viu, nesses jogos, o Inter também tendo dificuldades no primeiro tempo e não conseguindo finalizar a gol. E no próprio jogo do Beira-Rio contra o Cruzeiro, o Inter também teve dificuldades na primeira etapa e equilibrou no segundo e acabou empatando 0x0. Queria te ouvir um pouquinho por que o senhor imagina que isso esteja acontecendo. Por que o Inter está com tanta dificuldade de finalizar a gol, em especial nos jogos fora de casa, e o quanto isso te preocupa? Afinal, daqui a pouco tem o River Plate, em uma decisão onde o primeiro jogo é em Buenos Aires e em uma noite ruim, como aconteceu hoje, o Inter pode cair fora da Libertadores. Pode. Todo adversário pode vencer, pode empatar, pode perder. Isso faz parte do futebol. Planejamento e estruturação de um trabalho é para, nos momentos importantes e decisivos, você ter a sua melhor equipe, como conseguimos fazer diante do Independiente Medellín. Aquilo passou por um planejamento. Aquilo não aconteceu, por sorte. Eu acho que é assim que a gente vai tentar passar pelo River. Eu acho que a gente mereceu vencer o Cruzeiro. Isso é importante deixar ressaltado aqui. Quando fomos analisar os lances, a gente viu que metade dos lances que o Cruzeiro teve partindo de lances que iriam ser anulados, ou por impedimento, que o bandeira não deu no campo, mas ia dar depois no VAR, ou naquela falta que partiu no meio campo em bustos. Então, cria uma ilusão um pouco de Cruzeiro ter muito bem no primeiro tempo e não foi tudo isso. E a gente merecia ter vencido o jogo no segundo. Hoje não mereceu. Então, essa é a diferença que todos temos que entender para fazer uma análise correta das soluções que temos que apresentar e é isso que a gente vai fazer. Boa noite, gente.